Geminianos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Mirella Marques, arqueterapeuta holaculista. E neste vídeo nós vamos ver as energias, o que esperar para setembro de 2023. Então sejam muito bem-vindos. Se você está chegando agora, já chega deixando o seu like maroto, ajudando a gente com esse conteúdo, com o engajamento. E também se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das atualizações dos signos de vocês. Então vamos agora pedir a Egrégora, a Velite. Energias para Gêmeos, setembro de 2023. O que aguarda para vocês aqui no oráculo do tarô? Geminianos, setembro. Já deu uma virada. Temperança invertida, Geminianos. Reflita sobre o momento. Avalie seus conceitos e atitudes até agora. Passamos aí do meio do ano já. A inflexibilidade, a precipitação e a incompreensão levam à frustração. Então se, por exemplo, algum objetivo que você ainda não alcançou esse ano, está aguardando chegar, pode ser que não chegou até você, provavelmente porque vocês não foram flexíveis o suficiente, ou se precipitaram, tomaram uma atitude um pouco mais impulsiva, ou mesmo vocês não conseguiram compreender o que é que estava faltando para alcançar essa meta, tá? As cartas aqui falam, muitos de vocês aqui eu vejo frustrados. Os obstáculos, no entanto, são vencidos com inteligência, que vocês têm de sobra, equilíbrio e justiça. Então sinto que para muitos de vocês é necessário ter um momento de autoavaliação para que vocês entrem nesse equilíbrio agora para setembro, tá? Alguns reclamando da vida, dos resultados. Vamos ver agora com o deck do tarô egípcio. Algumas energias mais diretas relacionadas a setembro. Pedimos agora abertura. Gêmeos. Lembrando, tá, gente, que essa é uma leitura coletiva, então não vai ressoar para todo mundo, pegue apenas aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer, solta para o universo, tá bom? Vamos ver agora. As energias gêmeos. Gêmeos. Muito falatório, hein? Estou vendo que muitos de vocês aí esse ano precisaram lidar com falatórios, com fofocas, com o seu nome na Berlinda, ou vocês mesmo, tá? Entrando nessa energia de muito falatório, faz parte também do elemento de vocês, do elemento ar. Muita conversa. Muita... Como se vocês pegassem orientações com várias pessoas para esse objetivo, para alcançar. Pessoas diversas. Isso não tem problema nenhum. É sempre bom a gente aprender com o outro, mas prestem atenção se talvez vocês não falaram demais para pessoas que não acrescentaram, para pessoas que trouxeram mesmo essa energia de fofoca. Porque eu vejo muitos de vocês, ó, desorientados. Pegaram tanta informação, tanta orientação externa, que acabaram meio que em dúvida sobre qual caminho exatamente seguir, tá? Então fica essa dica. Energia agora para vocês. De fato, a gente viu agora na abertura do horário que vocês vêm tentando uma coisa, né? Desde o início do ano, uma meta que ainda não alcançou. E para setembro eu vejo, de fato, vocês muito focados, tá? Essa carta, ela fala bastante sobre isso. Vocês focados, apostando todas as fichas, vocês querem terminar o ano alcançando esse objetivo. Nada mais justo. E vão se esforçar ainda mais para agora, para setembro. Apenas procurem fazer uma auto-reflexão para saber se realmente isso que vocês estão investindo vale a pena. Porque, ó, vocês pegaram informações demais, estão um pouco desorientados. Então veja se esse esforço realmente vai levar você para onde você quer, para um outro nível. O que é que está faltando, então, para o geminiano? Olha como esse jogo está, como a gente fala, o jargão geminiano. Esse jogo, ele está redondo. O que é que está faltando para vocês alcançarem, então? Está faltando vocês terem essa energia de autoconhecimento, fazer uma jornada geminiano, mas uma jornada interior. Carta do Eremita. Silencia essas vozes do exterior. Ou de estar se informando. É como se vocês tivessem, assim, uma sobrecarga de informações através de conversas ou mesmo nas redes sociais. Mas vocês não estão olhando para o mais importante, que é o interior. É para vocês mesmos saber se realmente esse é o rumo que você quer tomar, se esse rumo, se esse novo projeto tem a ver com a sua essência enquanto pessoa. Então está faltando isso. Se vocês querem realmente alcançar essa meta para setembro, vai precisar dar um tempo, uma parada. Processos meditativos também ajudam muito a gente se ancorar na nossa energia. E aqui fala que talvez também seja importante para muitos de vocês se centrarem um pouco mais nas coisas de casa, nas coisas da família. Vejo vocês meio que olhando somente para o exterior, esquecendo talvez do seu cantinho de arrumar. Tem alguma coisa que você quer consertar algum tempo, quer arrumar e fica protelando, deixando para depois. Hoje é o momento tanto de você se interiorizar, literalmente, olhar mais para si, quanto também ficar um pouco no seu ambiente. É dessas duas coisas aqui que vão sair os seus objetivos para a sua jornada. Então presta bastante atenção a isso. Tenta ficar um pouco mais reflexivo nesse mês de setembro. Perspectiva de futuro agora para vocês. Algum de vocês estão analisando bem prós e contras, meio que colocando na balança sentimentos, ações. A questão também da prosperidade do financeiro vai ocupar a mente de vocês agora em setembro, de saber o quanto se pode realmente gastar. Lembra que alguns vão fazer reformas em casa. Então é necessário também que vocês vejam, reavaliem as finanças. Aqui, gente, para pessoas que estão aguardando aí da justiça, dinheiro, tem boas chances de ser movimentado esse processo agora em setembro. E alguns até ganhando dinheiro. Tem possibilidade também de vocês serem chamados para trabalhar num outro emprego, numa outra área. Eu vejo que vocês ganham mais dinheiro agora em setembro, caminhos abertos, através de um dinheiro que chega inesperado, se você estava aguardando, mas não para agora e ele se antecipa. Ou mesmo propostas de trabalho. Se alguém tem alguma questão de inventário, que está demorando muito tempo, tem condições desse processo se mover, vocês até mesmo resolverem de uma forma mais rápida. E para os que vão trabalhar em outro lugar, ou vão atuar em outra área, eu vejo muito trabalho. Então se vocês estão agora com preocupação se vai dar certo nessa nova empreitada, as cartas dizem que sim. Vejo vocês trabalhando de forma árdua. Para os que querem empreender, essa carta também vai falar que você vai alcançar a sua meta financeira material. Mas antes disso, vai ser necessário sim ter muito trabalho. Botar a mão na massa mesmo, literalmente. Já no futuro, propriamente dito, agora para setembro, muitos de vocês precisando enfrentar alguns desafios. E o tarô egípcio fala que esses desafios, a maioria deles vai ser interno. Alguns trabalhos de sombra serão necessários. Lembra que a gente viu aqui no jogo de vocês a carta do Eremita? Então vocês vão encarar isso aí de frente. E para os que também têm esses desafios mais pessoais, quando a gente fala de desafio, não é somente o exterior, uma pessoa te desafiar, mas desafios que vocês mesmo se propõem. Como, por exemplo, a mudança de hábito. Tem tudo também para dar certo, para se concretizar. Vocês passando por uma prova de forma magistral aqui em setembro. Aqui fala de muitos também procurando auxílio mais profissional, seja, por exemplo, na questão desse trabalho de sombras, procurando psicoterapia. psicoterapia, ao invés de buscar soluções mais, como que eu posso falar, soluções gambiarras, como a gente fala aqui no Nordeste, situações assim que vão ser temporárias, vão resolver o problema de forma temporária, eu vejo muitos de vocês buscando realmente um profissional. Um profissional até mesmo para um advogado, para ingressar com uma ação a qual vocês têm direito. Então, não fiquem no campo somente do pensamento, do achismo. Procurem, e aqui fala que está muito favorável para que vocês façam isso. Pessoas que trabalham na justiça, geminianos também, as coisas se desenvolvendo muito nesse âmbito da justiça. Outra orientação aqui para vocês, no jogo geral, é para que esse novo chegue, para isso que vocês estão batalhando, chegue na vida de vocês, vai ser necessário abrir mão de coisas do passado. Vocês precisam fechar certas portas. Eu estou sentindo aqui na intuição, talvez algumas pessoas que ficam com dó, com receio de cortar relacionamentos. Alguns amigos que não fazem mais sentido para vocês, precisam, vocês precisam se afastar. Para que o novo chegue, vocês precisam ter também novas influências. Vai dar para seguir para uma vida nova com comportamentos, com pessoas ou com situações que ainda precisam ser resolvidas. Encare de frente. E vejo aqui, de uma forma geral, um setembro de abertura de caminhos, as coisas, finalmente, coisas que você vem batalhando, que a gente já viu aqui no jogo, com a possibilidade de darem certo ou de vocês, pelo menos, verem que está no caminho certo. Essa carta maravilhosa fala até de alguns de vocês recebendo o que a gente chama de milagres, que é quando você está no lugar certo, no momento certo e as coisas acontecendo. Então, de uma forma geral, energia muito positiva para vocês em setembro. Vamos ver agora, no baralho de Lilith, as energias voltadas para amor, vida profissional, os conselhos e financeira, e também espiritualidade. Porque uma coisa sempre vai estar ligada à outra. Nunca esqueçam. Então, aqui, com o baralho de Lilith, pedimos agora uma leitura para os geminianos, setembro de 2023, área do amor, relacionamento. Área do amor, opa, mais uma carta. Área do amor. Área do amor. Amor para os geminianos. Olha, gente, aqui pelas cartas, falam da possibilidade, eu acho que já está nesse processo de uma pessoa se afastar de você. Tá? Existem possibilidades de afastamentos, porque essa pessoa, na verdade, ela não está sendo totalmente sincera com vocês. Então, ao invés dela enfrentar a situação, e se abrir, e dizer exatamente o que está acontecendo, essa pessoa, ela prefere se afastar. Então, vocês começam a sentir que ela está ficando um pouco mais fria, mas não é sobre vocês. É sobre ela mesma. Vocês já vêm num período com essa pessoa de um certo desgaste, desentendimentos, briga. Aqui também eu vejo uma energia de um pouco de ciúmes. ou vindo agora, me veio na intuição, uma amiga ou um amigo que vai se afastar de vocês agora em setembro, porque essa pessoa, ela tem uma certa inveja, seja daquilo que você tem, daquilo que você é, da sua garra, da sua posição. Eu vejo que isso vai acontecer, mas fala mais sobre a pessoa e não sobre vocês diretamente. E essa pessoa prefere se afastar. Aqui as cartas falam para vocês não insistirem com aquilo, se a pessoa foi, seja num relacionamento, seja na amizade, se a pessoa foi, deixa aí, não vai atrás, faz parte do processo delas, porque aqui eu estou vendo uma certa inflexibilidade de vocês em relação a isso. Lembrem-se, para o novo chegar, o velho não precisa sair, e a gente acabou de ver aqui no jogo geral. Então, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. Para os que já estão num relacionamento, eu vejo um período de talvez um desentendimento, algumas briguinhas, algumas questões, alguns atritos. E aqui as cartas pedem para que você trabalhe mais os seus dons de comunicação, de diálogo, para que você não mantenha aquela postura e vá com ela até o fim. seja um pouco mais flexível nos seus relacionamentos. Havendo isso, o relacionamento segue sem maiores surpresas e com tranquilidade. Tá, geminianos? Vamos ver agora as questões para o trabalho e finanças. Gêmeos. Pedimos a egrégora. Gêmeos. Opa! Tem pessoas que falam, né, não pega a carta do chão, aqui não tem isso. Então, já caíram aqui as cartas. Eita, lelê, geminianos. Eu vejo que alguns estão aí com os perrengues realmente no trabalho. É como se você fizesse as coisas e não fosse compreendido. Cuidado também para não ficar com um certo pessimismo. Pensa sempre na frente, nas coisas que você está buscando, tá? Eu vejo uma energia, assim, de um pouco de negatividade relacionada a finanças e trabalho. Por que é que eu peço para que vocês reflitam bem? Isso é passageiro. Não é um obstáculo que vai abater você e que vai tirar você do seu rumo. Olha aqui a carta do sol. As coisas vão se resolver. Conserve o seu grande otimismo. E outra, pensem bastante. Se tem alguma coisa no teu trabalho ou nas tuas finanças que não está agradando vocês, mude, calcula essa rota porque tem coisas boas também chegando, ó. Carta da Amazona. Ela vem falar sobre coisas que vêm chegando para vocês. Vocês já estão maturando. Então, os obstáculos que vocês encontram no dia a dia, que já vem encontrando, inclusive, há algum tempo, vão ficar, pelo menos, até aí os primeiros dias de setembro, mas você precisa manter sua positividade e focar naquilo que quer de novo. Então, se o trabalho que você está hoje não te satisfaz, não está te deixando feliz, planeja, planeja e comece a colocar esse passo a passo em ação através de metas. Todo dia algo diferente, tá? É muito necessário que vocês não se misturem com essa energia do negativismo para que as coisas aconteçam e fluam, tá? Mas, de uma forma geral, como eu disse, são obstáculos que vocês têm condições de superar. Não é nada para se abater, tá? Coisas novas vêm chegando para vocês também. Lembram que a gente viu sobre dinheiro inesperado, possibilidade de outros vínculos, né? De vocês ganhando mais nessa questão do material, da vida material. Então, se apeguem a isso. As cartas apontam exatamente para essa carta do sol. E, por fim, Geminianos, Energia de Setembro, Espiritualidade, Recados. Ui! Mais uma carta. Obrigada. Geminianos, Espiritualidade, vocês precisam encarar a espiritualidade de vocês de uma forma mais leve. Isso não quer dizer que vocês não assumam compromissos ou não levem com seriedade. Uma forma leve é muito boa. Vocês vão ter também algumas experiências, os mais sensitivos vão ter experiências em setembro. Use muito, na verdade, da sua maturidade. É como se vocês chegassem agora em setembro num período de maior maturidade espiritual. Então, vocês não vão dar ouvidos a qualquer tipo de casa espiritual. Vocês já estão mais maduros, vocês avaliam mais o comportamento, inclusive, de certos guias espirituais. Vocês observam mais o comportamento do que palavras bonitas. Ou, eu vejo muitos de vocês também pesquisando por si mesmos, pesquisando por si próprios, através da internet, buscando livros. Vocês alcançam uma maturidade maior dentro da espiritualidade agora, tá? E, por fim, as cartas apontam que é o momento também da tua espiritualidade passar por transformações. Não dá pra continuar. Lembram também do jogo geral que não dá pra manter velhos hábitos e mesmas formas de pensamento? Eu vejo vocês se transformando daquilo tudo que vocês já têm maturidade de conhecimento e trazendo também pra vida espiritual. Abandonando certas crenças, certos costumes pra algo que faça mais sentido pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Então, deixa já o seu like maroto, fortalece aqui o trabalho, ajuda no engajamento e eu te vejo na próxima leitura. Um beijo, tamo junto e até a próxima!